E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo A vida é uma prova, eu tô atrás de uma nova e por isso eu vou viver cá dentro da cova Por isso que noite de estoura, pra você entender opções, é pra quem tem de sobra Então você me prova, o que que você veio fazer? Opções? Eu nunca tive de sobra Eu tenho uma mão de ovo e um castelo pra fazer Se você me fez o meu irmão, falta de improvisação, essa aqui é a minha canção Batimento, coração, movimento, céu, restau, se você me pregar ou não Tá entendendo como que você não já me me te bagam um vacão Hoje só na tarde, está só em estação Seja primavera, inverno ou verão, na friaza ou no calor Seja na friaza ou no favor, seja na cautela ou no terror Tu pra fazer isso, esse que é o meu compromisso Meu serviço é esse avançador, é dominar tudo, é mostrar qual é o meu conteúdo Mostra o que eu sou, na parte tá fazendo Então se você tá duvidando, você se deboche pro cara que não tá aqui concorrendo Tô aqui, tá perdido, você fala que você ia passar do teu trabalho e teu parceiro tá demitido Ele fala que o castelo dele, ele vai levantar Eu destruo o teu castelo de areia, porque hoje eu tô junto com o irmão Chaco O que você me fez? Só pra acabar contigo Faço meu verso, R.A.P. De você ter você já tá fodido Eu tô no jogo, tô no contorne, eu tô com fogo Não tá nem vendo, por isso que você treme Se você é um jogo, eu sou todo meu tempo de alguém O que você tem uma mão? A cabeça tá fiquem pra nadal do flu Já não revigora, ou faço isso, ou não faço isso Eu encontro serviço, tô na contramão Aí parceiro, eu não tô meu opcionado, eu sou quem tá com opção O que você tem uma opção? Tá embaixo do meu pé Faço meu frio, hoje bate o coração Sabe? Na sala do pé, pega a água do balé De verdade, meu parceiro, agora nunca se esqueça Mano, isso não é deboche, é que eu aprendi a nunca baixar minha cabeça Fácil, fi, sabe que eu já tô de molho aqui Matos, MC, taca o fogo até no olho Pois, independente, hoje eu tô causando um alvoroço Pega a carrafa, você enche de mágoa Porque eu te jogo no fundo do poço Tá tranquilo, irmão, tá ligado que eu vou te falar Que agora não é só com o fundo do cabaço Você até falou, mas você tá ligado Que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço Falou que já me pôs no fundo do poço Esse é o esforço, tira meu espaço Eu já tava, você chegou atrasado E no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo Sabe que você é freguês Torra paparrovo, tá queixando comigo de novo Acho que não aprendeu nada da primeira vez Torra paparrovo, tá ligado com o fundo do poço E eu quero te machar Mas no fundo do poço não abre minha bala Porque eu já nasci lá A sua hora eu vou gaguejar quantas vezes for necessária Enquanto as vezes são precisadas Pra mim nunca mais gaguejar Não vai ser contra você Conta qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar Muda pra entender Eu errei de novo Você falou do erro de novo Vamos ver Eu deixei a mão na bolsa pra explodir Se você pisar nele, eu me foda Eu tô nesse jogo Você fez um troco Você se fudiu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que eu sou o dono do jogo Por isso que eu e eu tô no tabuleiro Prado você vai perder sete gris Porque eu que decidi os três sete erros Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho Eu tenho erros pra compensar Por isso eu tenho que aceitar Eu sou muito melhor que esse presente Então como uma atitude Primeira coisa a fazer Você tem que atacar lá a sua Vem Eu batei em você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do game Eu jogo o jogo Valei meu game Que hoje eu deixo você Sem sua gameplay Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia Não é desse jeito eu vou falar como é que é Você tá ligado pra correr de mim é melhor que você fuja O míssil deu a volta mas ele não voltou para mim Voltou no meio da com a boca suja Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque desculpa mas te abacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu tag tá frio pra caralho Aí parceiro cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu porque cê vai vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prato Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim Eu falei, ele falou de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o míssil bem no teu cu Então demorou pra estar com a esperança Hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu Demorou isso aqui agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe porque agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo under fake Erra num erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse under fake Manda atras em a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado Cê pergou pra sua própria emoção Demorou pra ser, eu sabia que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira? Pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda Depois eu vou dar um supleste pra ver se a corda é pra vida Então apeta pra cima, pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai sear, mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele, só até de erro Demorou, isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode agarrar, sou eu Defina um vencedor, é conseguir a vitória O que define um campeão, é toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar, sou campeão Igual da vitória, é minha também Eu sei que é sua vitória, só que arrima cê não acha Caminhada, a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo, pra eles muita treta Vem com bala de borracha, Ronaldinho é sua caneta Mas tem favor, como agora é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado Só fala de PM, do nada aliado Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado, toma paz advogado Que a policial sazino, tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também Não vai matar também, demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura, combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça, e olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final Quando eu falei de matar, pode acabar a moral Não importa se é praça ou palco, nobra prima Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebate A vibe sobe pra cima, a alma desce pra baixo Cê fala de mata a moral o tempo inteiro Camar dessa cultura tem que me matar primeiro O Sabota já morreu, o Tupac morreu também Marius Manu do Rap morreu e mandava bem Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno Palmas, família Muitas palmas Ele falou pra começar, não era quatro nem três Mas na hora de rimar, gaguejou verso não fez E já deu pra entender, que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo, isso é peito de mim Medo de você, toma só gente, o que que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu Quem me apanha, nunca esquece Tô sem medo de você, que eu tô parte da nova aula Eu nunca vi capapeta, ter medo de um chihuahua Apanha, não te esquece Na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo, toma aí, filha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Meu irmão entendeu, porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull E assim que cê falou, te mando tomar no cu Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu Minha rima é a trilha de você voltando pro sul Pacheiro tá gaguejando primeiro Sai do meu bolso, daqui não tô te escutando Pacheiro! Acabem na tonona Aprende a passar cabeça e me respeitar agora Pacheiro! Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como vocês atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Porque que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Pacheiro! Eu não me jogue de jovem, por isso que se rebaixa Já mais de jovem que eu sou jovem, até que te ataca Eu não passando mais uma marcha Sei que cê é jovem, sua tifude é nove Mas mano, minha tifude é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo é mandando Pache o bom que é com o mandamento E quando eu rimo cê fica em choque E pergunta mano, fala trezentos Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou próprio super choque Tô voando na tomba do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é bravo mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Minha lata Meu parceiro Pente tá comigo Sua zima cê não tira ela da tia Então pega o Pente Gato Que se faz a rima louca Na grão tá de Pente Gato Tá fudido que hoje é soba Sobe o Pente Gato Você já vai se fudendo A do Pente Gato Vai escutar até responder Calma mano que contra mim Cê tá corrompido Hoje não vai ser real Sobe o Tocor de Rosa Porque quando chega na minha frente Tá fudido A cara salva de palmas A cara salva de palmas